Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem relógios de parede, um mais bonito do que o outro, por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas tem muito mais, na Legítima Super 10 tem confecções para toda a família, tem calçados, tem brinquedos. Na Legítima Super 10 tem potes plásticos, tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem tapete, tapetes, você escolhe o tapete e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Lindos tapetes, por apenas 10 reais. E na Legítima Super 10 tem muito, mas muito mais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos, tem potes plásticos. Na Legítima Super 10 você pode planejar a sua semana, isto mesmo, planeje a sua semana e vem para a Legítima Super 10. Porque na Legítima Super 10 tem quadro para planejamento semanal por apenas 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, a Legítima Super 10 fica bem no centro, na Dr. João Cunin, número 125. Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais.